Olha eu! Que noite esse vizinho? Do bisome? É. Olha, Imbilino, eu assim, para prozear com ele, igual nós dois está prozeando assim, eu nunca vi não, sabe? Mas eu já vi isso, eu já vi. Vi? Vi! Uma vez, Imbilino, eu sempre desconfiado, porque eu tirava o leite para ir no barque. Quando teve fé que eu ia para outra bardada, parece que eu vi que aquele leite estava diminuindo, né? Em vez de render, estava diminuindo. Falei, esse treino estava certo, tem alguma assombração pecando leite aqui. Eu não via nada de um leite desaparecendo. É? Não foi nada não, Imbilino. Um dia cedinho eu estava tirando o leite lá, estava um dia assim meio noviado, sabe? Da Lua cheia? Da Lua cheia, é. Claro que é da Lua cheia. Estou lá tirando o leite. Quando eu vi assim aquele treino, um bisco assim no meio das vacas, parece um pé cabeludo. Falei, minhas vacas aqui não tem nenhuma com pé cabeludo. Né? Pensei assim, né? Eu fui aproximando, foi chegando perto, aproximando, chegando perto. Quando eu vim, meu lindo, era o talho do bisão. Ostia! Era? Eu cheguei, eu estava com a cordinha de piar as vacas nas costas. Eu cheguei e romei aquela cordinha na cacunda dele. Ostia! Mostra, nessa hora eu fiquei até com dó do bisão. É? Que eu falou assim, ai ai Juca, minha cacunda está deslurida. Falou tem jeito, hein? Olha o ninho rodou. Pois é, ele falou, mas viu que a comida não? Hã? Ai quando eu fui, bateu outra lapada nele com a corda. Ele correu, sabe? Foi correndo assim por trás das outras vacas, eu atrás dele. Quando defende, meu lindo, ele chamou, vem, vem, vem. Veio a Lobis Mulher e dois Lobis Menininho. Ele pulou a seca e foi embora. Nossa senhora, estava o jubilão? Estava a família inteira. Vi? Eu vi. Eu tenho medo dessa história. Não, mas não fiz medo não, eu não tenho medo de nada não, querido. É? Se eu voltar lá no currado de novo, eu torno da outra cordada na cacunda dele. Tchau, tchau, tchau.